Fala rapaziada, geração gamer na parada, iniciando mais um episódio do nosso modo carreira goleiro com o OZ Jr. Vocês estão ligados que a gente está aqui no treinamento já com a camisa do Lyon, estamos treinando forte para buscar a vaga de titular aí no próximo jogo e quem sabe fazer essa estreia tão sonhada pelo time francês. Detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vem comigo para mais uma emoção e comenta aí o que vocês acham. Será que a gente consegue superar o PSG nesse campeonato francês? Pelo menos no treinamento o moleque está insano demais. Último para bater, ele pega 9 mil pontos, nota máxima. E vamos colocar do goleiro chute de longe, que vai nos deixar aí com uma certa habilidade melhor para finalizações de fora da área principalmente. Estamos quase fechando as habilidades de goleiro, arquetipo de canhão e arquetipo falcão. Eu vou pegar agora, mano, chute de goleiro não vale, eu vou escolher essa. Arquetipo falcão que melhora a elasticidade e o manejo do goleiro em mais 10 pontos. O bom disso tudo é que o nosso overall subiu para inacreditáveis 95. Garantimos a vaga de titular agora no próximo jogo contra o Montepelier na Ligue 1. Depois temos fora de casa na Champions League o Sporting Braga. Vai ser maneiro, cara. E na sequência também um jogaço contra o Mônaco. Temos aí também o Ajácio também da Ligue 1. E fechando com o Lille e quem sabe até o Bayer Leverkusen na Liga dos Campeões. O nosso grupo está insano. Além do Spartak Braga, temos o Bayer Leverkusen e o Real Madrid. E o time chegando aí no ônibus, esse é o Lacazette, o nosso principal artilheiro. Três gols nas últimas três partidas. E o estádio está lindo demais para receber a estreia de Ozzy Jr. A gente quer ser ídolo desse clube. Sabemos que estamos por empréstimo, mas vai que a gente brilha. E o Lyon resolve tentar nos comprar diante do Swindon Town. Já começa o Lyon tentando o ataque e defesaça de Ozzy Jr. Pegamos e pegamos com vontade. A bola ainda estufa na trave, mas não vai para a rede. Segue a pressão do Montepelier. Podem experimentar de longe. Erraram o passe para a nossa sorte. E vamos, vamos lá. Capricha nessa batida. Defendeu o goleirão do Montepelier. A Belinha é promissora. Tolissou, Lacazette. Tolissou de novo. Aí o chute. Mais um para o goleiro pegar. Tolissou deu um bolão para o Lacazette. Na cara do gol, ele não perdoa. É o gol do Lyon. Estréia da temporada. O time começa bem. Começa vencendo até agora. E a jogada deles ali. O espaço vai experimentar. Tentativa. Vai mais uma. Pelo meio. Pode bater. E segura firme. Já usando a nossa habilidade de chute de longe. Pegador de chute longo. Time no ataque. Lacazette. A bola sobrando. Voltou com ele de novo. Se não tiver impedido, é o segundo do Lyon. E não está. Lacazette é artilheiro. Ele não perdoa. Tem bola na área. O Montepelê cruza. Saímos mal demais, cara. Saímos mal demais. Para dar um soco naquela bola. Acabou dando ruim. E foi gol, né? Aí o cruzamento. A gente saiu para dar um soco nela. Não sei o motivo. É, ele foi para dar soco. Mas foi falta, né? Camisa 6 no Gil. Derrubou, se liga. Aí, ah, mano. Muito falta. Muita falta. O cara pulou para testar, é verdade. Mas já empurrou a gente para trás. É, vamos sendo substituído pelo próprio Camisa 1 também. Pelo menos é goleiro dessa vez, né? Não é bugado a numeração que é. A gente teve nota 5,6. Quatro finalizações contra. E um gol sofrido. O Lyon ainda fez um terceiro com o Tagliafico. 3x1 a gente estreia bem. Agora é Liga dos Campeões. Vamos para o jogo. E se liga na notícia. Emprestado, o Ozzy Jr. faz sua estreia. É a 30 de alma aí com o mau desempenho do treinador. E a gente pode pedir um salário, um aumento salarial agora, hein? Caramba, a gente está ganhando atualmente 80 mil euros. E vamos ganhar 110 mil a partir de agora semanais. Caramba, cara. Quase 500 mil euros por mês. A partida é no nosso estádio ou o Stadium. Vamos para os melhores momentos. E quando for com o Real Madrid, a gente joga a partida inteira. Assim como foi a estreia aí na Ligue 1. Por 1x0 e o jogo já está acabando aí no primeiro tempo. Bola alçada na área. O desvio. Pulamos bem demais. Está 3x0 para o Lyon. Olha a bola ali. Vai o Ozzy Jr. Encostei nela. Eu juro que essa bola não poderia entrar. É brincadeira, velho. E acaba o jogo. A gente goleia 4x1. Mas tomamos um gol dependendo, né? A gente tocou na bola. Infelizmente, ela não foi possível, né? Bateu ali tipo uma mão de alface do Ozzy Jr. É verdade que essa barba está meio sem noção, né? Vamos achar uma mais simples aqui para ele. Assim está tranquilo, né? Está mais aparente. Segunda rodada da Ligue 1 encarando o Mônaco. Fora de casa. É jogo dificílimo. Bora tentar fazer uma grande atuação. O Lyon está com o time encaixadinho. A gente já está vencendo por 1x0. Mas o Mônaco vai com o apoio da torcida ali para o ataque. Minamino. Olha o Japa. Vai limpar para bater dali. Será? Experimenta! Espalmou o Ozzy Jr. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem mais um mano a mano com o Ozzy. Vamos para o manual e capricha. Deixa ali. Segura, goleiro. Segura de novo. Nota 7.7. Fim de papo 2x0. Cara, está meio bugado. Eu não sei se vocês perceberam com essa nova atualização aí do FIFA. A nossa pontuação não está atualizando de acordo com as defesas, né? Só no final que os caras vão lá e fazem a correção. Conseguimos todos os três objetivos e a gente está sendo muito, mas muito titular desse time. Tanto é que se liga, recebemos uma mensagem, uma mensagem promissora. Resumindo, é um cara que está querendo investir para a gente, né? Pegar nossa grana, fazer alguns investimentos agora de alto risco, sabendo que a gente tem contrato. Está ganhando uma boa grana e vale a pena. Eu acho que vale. Vamos arriscar, né? Vamos comprar aqui uma esteira, moleque. Para evoluir a nossa velocidade de pique e também 10% no XP. E eu vou meter o louco. Vou pegar o investimento mais caro que é artigos esportivos. A gente vai meter 200 mil para tentar ganhar até 280. Mas temos um alto risco, como disse ali o nosso agente. Podemos ficar até sem nenhum lucro e só prejuízo. Mas vamos lá. Dois meses para esperar isso. E a gente está investindo em outras paradas aqui. Como o time de e-sportes, o aplicativo de celular e a microfinanças. Estou falando para vocês, ó. Atingimos 100% da titularidade. Algo que nunca conseguimos no Swindon Town. A gente está muito na mídia, ó. Se liga, defesas de júnior cruciais contra o Monaco. Desbloqueamos outros investimentos muito de alto risco. Como é o caso da bolsa de valores. Mas essa a gente pode ganhar até 160 mil euros a mais do que a gente investe. E debaixo de temporal, terceira rodada da Ligue 1 encarando o Ajácio no nosso mando de campo. Lyon já mete 1x0, mas o Ajácio vem para o ataque. Fica ligado o Ozê Júnior. Pancada ali. E o juizão está dando o pênalti, mano. Penalidade máxima para o Ajácio. Camisa 22 nela. Olhou no canto esquerdo. É no esquerdo, é no esquerdo. Bateu no direito. Gol, gol do Ajácio. Mas fim de jogo. A gente consegue mais dois gols e vencemos por 3x1, 100% na Ligue 1. Excelente. O aplicativo de celular nos deu mais 7.500 de lucro. Temos uma boa grana e estamos aguardando o resto. E olha que menina linda ali. Dando as mãos para o Ozê Júnior. Encarando a quarta rodada. A gente vai evitar tomar gols. E o Lille já mete o louco. Mete o contra-ataque. Tem posição legal. Rolou para trás. Vai meter bomba dali. Protegeu. Ficou sem jeito para finalizar. Ainda o Wilson. Vai querer dali. E espalma o Ozê Júnior. Que defesa foi essa. E acabou. A gente teve nota 7.8 e goleou o Lille 4x0. O Lyon está muito forte. Microfinanças não nos deu lucro e sim um prejuízo de 5.000 euros. Vamos resgatar essa grana. Vou falar para tu. Segunda rodada da Liga dos Campeões. Grupo C agora encarando o Bayern Leverkusen. Só vai faltar o Real Madrid para a gente enfrentar os três adversários. E caraca. Olha só. É mano a mano. Vamos que a gente vai defender agora. Vai, 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 vai. Voa meu garoto. A queima a roupa. Ozê Júnior está demais com a camisa do Lyon. Segue e terminou. Já terminou. Estamos aí no segundo tempo. Início dele. Está 0x0. O Bayern Leverkusen mete pressão. Bola ali pelo alto. Vai experimentar. Tira a defesa. A verdade é que o Lyon está muito bem. Tem bola ali. Está 2x0. Vamos, vamos, vamos time. Tentar não sofrer gol de novo. De novo o Ozê Júnior. Acabou a partida 3x0. A gente ainda marcou um terceiro gol no finalzinho. E bora ver a nota do moleque. Defendemos aquela queima-roupa. E foi a demais, né? A principal de todas. Alcançamos os 3 objetivos. Não apareceu. Aliás, tem a nota, né? Obtemos uma nota acima de 7. Tiramos 8.1. Aquele cara, a cara nos rendeu grandes pontos. Só dando uma conferida. Ó, estamos muito bem. Na verdade, eu achei que a gente estava iniciando na França. Mas já tinha alguns jogos rolando. E a gente está no oitavo com 20 pontos na liderança. Deixando o PSG em terceiro com 18. E sim, a Liga dos Campeões a gente começou desde a primeira partida. E estamos aí com 6 pontos. Assim como o Real Madrid. Os dois únicos times com pontuação, né? E o próximo jogo é para decidir quem fica na primeira. Antes dos jogos do retorno. Vamos convocados para a seleção brasileira. Temos outro jogador para a França. Um para Portugal. O Tagliafico para a Argentina. E o Ben Davis para o país de Gales. Com 295, vamos meter 250 aqui. Para fazer um investimento na escola de esportes. E quem sabe ganhar 313 mil no máximo. Diversificando sempre. Agora vamos controlar o time todo do Lyon. Contra o Strasbourg. Vamos receber essa bola ali com o Tolisso. Já tocou no Lacazette. Fez o giro. Tem opção. Cava ela. E é na moral. Vai para a linha de fundo. Pode rolar para trás. É o que ele faz. A batida em cima da defesa. O ataque agora é dos caras. Vem o Strasbourg. Vamos marcar pesado ali. Hum, dei bote errado. Bola na frente. Vai que atua o Zé Júnior. O Zé Júnior. E é para encaixar aquele contra-ataque malandro. Bola na ponta para o Velocista. Cadê o Eire? Camisa 16. Vai para a linha de fundo. Lacazette. Pé de bola para ele. Fuzila Lacazette. É gol do Lyon. Lacazette. Segundo tempo. Vamos lá tentar ampliar esse resultado. Tapa para o meio. Lacazette. Viu? Tem passagem. Hum, vai ficar na cara do goleiro. Gol do Lyon. Cadê o Eire? Camisa 16. 2x0. Acaba o jogo. 2x0. Não tomamos gol. E a gente fez dois, né? O time. Nosso treinador está sendo pressionado a todo instante. E ganhamos 10 mil de lucros no time de esportes. Maior lucro até agora. Temos amistosos da seleção brasileira. Mais amistoso, né cara? Vamos pular. Simulamos. Tomamos um gol. Mas o Brasil venceu 3x1 a Escócia. Esse segundo jogo a gente vai ter que ir para cima. Porque é contra a Alemanha. Falta para os caras. O Toni Kroos está preparado. Vai mandar fechadinho. Sai que é tua. E está 1x0 para o Brasil. Mas tem pênalti para os alemães. Quem vem na batida é o Kai Havertz. Ele e o Ozzy Jr. Vamos defender. Vamos defender. Nada. Gol deles. Empataram. Bora para o último jogo. Antes de enfrentarmos o Real Madrid. Agora é o Olympique de Marsella. Partida aí válida pela 19ª rodada da Ligue 1. Pegou. Lançamento. Ele vai sair no mano a mano. Essa é nossa. Recuo. Que isso. Errou. Errou. Vai, vai, vai. De novo o Ozzy Jr. Já metemos 2x0. Mas o Lyon quer mais. E ele pega. Ozzy Jr. 3 super defesas. E uma goleada histórica. Fica para cima do Olympique de Marsella. 6 a 0. Fora o baile. E se liga no notão. Nota 7.9. Era para ser maior, né? A gente pegou 3. Ganhamos novamente os 3 objetivos. A gente está subindo muito rápido. Vamos ganhar algumas pontuações aqui. Diligente 30 a 10 de alma. E vitória no clássico também. Vamos elogiar os companheiros. Todo mundo, né? 60 de alma. E agora temos o Halloween, cara. Podemos passar ele na academia. Temos que gastar 100 mil. Caramba. Uma festa beneficente. A gente só gasta mil. Está tranquilo. E uma festa de Halloween do time. A gente paga 5 mil. Vamos essa aqui, né? A de 100 lá é exagero. Ganhamos 40 de rebelde. Ganhamos mais um salário semanal. Estamos com 430 mil. Vamos fazer o maior investimento da nossa vida. Na bolsa de valores. Podemos ganhar até 160 de lucro. Mas podemos perder muito. Investimos 400 mil. Toda a nossa grana na bolsa. Tamo junto sempre, rapaziada. E até o próximo vídeo. Logo de cara, encarando um gigante. O Real Madrid. Valendo a liderança aí da Liga dos Campeões. Aí, sobre a Ligue 1, a gente segue na frente com 26. Agora o PSG já é o segundo 24. E o Olympique foi ultrapassado com 6x0 que a gente meteu neles.